Gostaria de saber se a transmutação é feita só uma vez e em qual momento da nossa vida isso deve acontecer e depois disso para onde vamos e o que devemos fazer. O processo transmutativo ele vai acontecer pela primeira vez para nós que estamos aqui na terra, nós dimensionais, no corpo adâmico. Ocorreram outros processos transmutativos no passado quando aqui estávamos, muitos de nós, na condição de dimensionais, de deuses, semideuses. Nós chegávamos na terra e depois voltávamos para a dimensão na qual nós viemos, porque a gente passava um tempo aqui e depois voltava, a gente não morria, a gente não perdia o corpo. O que aconteceu? Nesse processo de chegada dos dimensionais, quando nós viemos em compromisso na terra, nós morremos, nós perdemos o nosso corpo original, nosso corpo extradimensional, né? A gente não tem mais ele. Então nós encarnamos na raça adâmica, no corpo humano que nós estamos hoje, logicamente não neste atual. Estamos reencarnando já algumas vidas, né? Desde 4.004 antes de Cristo que estamos aqui. Pelo menos o último grupo, os 144.000. Então nós estamos na raça adâmica, no processo de transmutação, ou seja, mutação genética da raça adâmica, para que neste corpo a gente consiga transmutar. Então a transmutação na raça adâmica, de certa forma, é inédita para nós. E nós estamos buscando essa transmutação neste corpo e nesta genética, por quê? Porque é justamente através deste corpo físico adâmico que a gente vai conseguir dar um salto transmutativo. Nós vamos passar por várias dimensões. Como dimensionais, nós estávamos na quinta, na sétima dimensão, descemos para a Terra. Quando voltamos, nós voltamos para a quinta, para a sétima dimensão. Com a raça adâmica e a condição transmutativa que nós estamos conduzindo nesse corpo, nesse experimento, nessa biotecnologia, com o intercurso da alma e 100% das emoções, a transmutação aqui na Terra, com este corpo adâmico, vai dar um salto quântico para nós. Então, em vez de voltarmos lá para a quinta dimensão, nós vamos chegar além da nona dimensão. Poderíamos dar um salto quântico, inclusive chegar até a décima, décima primeira, décima terceira dimensão, nesse processo, que não seremos mais dimensionais. Chegaremos no nível dos seres universais. É um outro processo. Agora, você pergunta também em que momento da nossa vida isso deve acontecer. O momento depende muito de nós. Nós que fazemos esse momento acontecer. Cada um vai estar no seu momento, mas a Terra vai abrir a sua janela transmutativa, como eu acabei de explicar. E nós vamos aproveitar ou não este momento transmutativo. Depende do desenvolvimento individual de cada um. Cada um tem o seu processo. Não é algo que todos vão fazer juntos, entende? Cada um tem o seu processo, o seu desenvolvimento. Não é algo simples. Não é que vai abrir um portal e todo mundo vai entrar no portal, todo mundo vai transmutar junto, todo mundo vai chegar, vai estar em casa, vivendo sua vida normalmente. Ó, gente, vamos lá agora que chegou a hora da transmutação. Vamos lá e vamos... Não, não é assim. É um processo transmutativo. Cada um tem o seu, tá? É gradual. E depois disso, pra onde vamos e o que devemos fazer? Nós poderemos continuar aqui, na Terra, na condição de transmutados, né? Seres imortais. Não vamos mais envelhecer. Não vamos ficar doentes. Não vamos morrer mais. Será que a gente consegue? É estranho, né? Pensar nessas condições. Só que se nós decidirmos também ir pra outra dimensão, poderemos ir pra outras realidades, né? Dar esse salto quântico e trabalhar a partir das outras dimensões. Mas muitos de nós poderemos ficar aqui. Nós vamos poder permanecer na Terra. Nós poderemos, né? Permanecer aqui, trabalhando, colaborando e dando sustentação pro legado do compromisso que nós deixaremos. Então, a condição da transmutação não é algo que você vai ter que escolher. Entre, ah, eu vou continuar aqui, eu vou ter que ir embora, eu vou desaparecer. Não, nós estaremos livres. Imagine você vivendo num quarto, tá? Num quarto, numa casa. Você está ali, preso naquele quarto. Você não consegue sair daquele quarto. Essa é a nossa condição hoje. A gente não consegue sair do quarto. Se nós começamos o desenvolvimento transmutativo, o que acontece? Eu consigo sair do quarto, ir pra sala, pro banheiro, pra cozinha. Eu consigo ter mais liberdade de interação com realidades paralelas dentro da casa. Ou seja, ainda nessa dimensão. Então, o que nós estamos fazendo? No nosso treinamento transmutativo, nós estamos saindo do quarto já e conseguindo interagir com outros aposentos, com outras realidades, com outras frequências e ambientes que nós podemos interagir. Quando a gente realizar a transmutação derradeira, nós poderemos sair da casa. Só que tem um detalhe. Quando a gente sai da casa, a gente encontra uma liberdade, né? Porque a dimensão deste mundo, além da casa que nós estávamos presos, é muito amplo. Então, eu poderei estar em qualquer lugar fora da casa. Só que o fato de eu estar fora da casa, na condição de transmutado, me dará a possibilidade de entrar na casa a hora que eu quiser. Porque as portas estarão abertas pra mim, as janelas também, e eu poderei estar dentro da casa se eu quiser. Se eu quiser ficar fora da casa, ficarei também. Entende? Isso é a transmutação. Então, nós poderemos estar aqui, na Terra, poderemos sair da Terra, poderemos visitar de vez em quando, teremos uma suposta liberdade, né? Que, creio eu, que não é 100%. Porque até mesmo em outras dimensões, nós estaremos limitados ainda na condição de dimensionais. Apenas quando chegarmos em dimensões muito superiores, acima da nona dimensão, é que teremos uma amplitude universal, né? Por enquanto, até a nona dimensão, nós estamos ainda dentro deste universo criado pra esse sistema. Então, a coisa é bem mais além.